Chegando mais umas coisas aqui pro canal, que eu encomendei, demorou um pouquinho, teve uns aí que demorou bastante, outros até tá num tempo bom, as coisas agora tá se normalizando, mas a importação agora tá ficando meio difícil, porque eu comprei algumas coisas e agora o prazo pra tá mandando da China tá qualificado aí em 18 dias, geralmente era 5 dias no máximo, aí 5, 6 dias. Agora eles estão mandando com 18 e nem mandaram nada, eu comprei aquele processador e a placa e a memória e por enquanto nada, então tá bem difícil agora, as coisas vão andar bem devagar, de lá pra cá, não aqui, aqui vai andar bem rápido, porque 11 e 11 já não tem quase mais nada, né? As coisas que tão aí vão andar bem rápido agora, porque não vai ter demanda, que eles não tão mandando. Aí a gente, vamos começar por aqui, que tem três coisas que eu trouxe aqui, uma já é a mesma desse daqui, né? Que é a capinha película, que eu comprei do Aliexpress, o Meizu M6, que aqui não tem. Então, vamos abrir aqui, isso aqui é da minha cunhada, meu irmão pediu pra mim tá comprando pra ela, que aqui não acha. Na verdade, aqui no Brasil tem, só que custa 40 reais. Isso seria só a capinha que ele tá falando aí, meu filho tá falando, é só a capinha. Aqui nós estamos falando da capinha e a película, o conjunto. Infelizmente, por causa dessa doença aí, dessa gripe, né? Que é, infelizmente, tá levando vidas de pessoas, né? Uma coisa triste, mas... Vamos ver se as coisas melhoram, se encontra uma cura pra essa doença aí, quanto mais rápido, né? Tô tentando tirar aqui, porque eu quero aproveitar o isopor. Mas é bem difícil. É sério. Agora sai. E essa encomenda aqui, até foi uma encomenda que não demorou tanto assim, 32 dias. Viu até rápido, né? É a capinha. Mais a película, que é a película 3D. Eu pedi branco, veio preto. Ele parece que não respeita o que você pede, né? Você pede uma cor, ele manda outra. Mas tá de bom. Aí vem aqui os negócios pra tá limpando a tela, né? Estamos aí. E aqui, eu... Ah, creio... Esse demorou 22 dias, bem rápido. Creio que até deve ser... A pulseira, que é uma pulseira... Uma M3 aí, que eu vi que tá muito baratinha. Muito parecida com a Mi Band, né? Dizem. Diz no anúncio que é a prova d'água e ela aceita a pulseira da Mi Band. Como se fosse uma réplica, né? Muito parecida, muito mesmo. Não sei se tem... Deve ter aplicativo também pra ela, né? Tem um QR Code aqui. Deve ter sim o aplicativo, né? Vem a caixinha bem simples. Vem nessas cores, né? Aqui diz... Horário de refeição, noturno, mensagem... Pulseira inteligente, M3. E ela é muito baratinha. Essa é muito barata mesmo. E você pode ver que é muito, mas muito parecida. Muito, muito parecida. A pulseira é a mesma. Deixa eu ver se ela vive aqui, que tem um carregadorzinho, mas... Ah, tá aqui, ó. Não é igual as outras, né? Carregou só isso, tá bom? Foi só isso. Vamos ver se ela vive, né? Não, tá soltinho, é feita. Deixa eu botar na outra porta. Vamos deixar ela um tempo aí. E agora a gente vai partir pro outro. Esse aqui demorou bastante. 79 dias. 79 dias. E eu achei que ele nem ia vir mais. Achei que eu tinha perdido ele. E o prazo, porque 90 dias, tava até se acabando o prazo pra mim estar recebendo ele. Veio só com o meu cabinho. O cabinho imitação do Light, né? Nem a caixinha não veio. Veio só ele. É o fone Wii 9S. Também muito baratinho. Eu comprei. Diz aqui que é Bluetooth 5.0. Não tenho certeza. Não acredito muito que deve ser, né? E... Manual. Uma língua muito boa. Que a gente vai entender tudo. Ah, tem aqui em inglês. Menos mal. Tem em inglês. E ele... Adesivinho aqui, né? Tirar o adesivinho. E arranhou. Ó, todo marcado de arranhão. Que é padrão que tem aqui no Brasil, né? É isso. Opa! Não abre direitinho, não. Parece que ele vai agarrar ali. Tá agarrando. Ele tem um botão físico, né? Não é de toque, né? Aí eu vou tá testando ele. Ver se é bom mesmo. Já ouvi que dizer que ele também tem carregamento sem fio. Aí eu vou fazer um review dele. Aí eu vou fazer um review dele, da pulseirinha. Que eu não vou fazer um review de um só, né? Aí pra tá formando, se compensa. Mas pelo preço, se... Se ele funciona, tem um somzinho legal. Pelo preço dele. Eu acho que eu paguei foi... Trinta e sete. E ele, mais ou menos, nessa faixa também. De quarenta reais. Preço muito, muito baixo. Mas aí, tá aí as coisas que eu tô trazendo. Tá chegando aos poucos. Provavelmente, eu tenho que continuar comprando que eu tô... Tendo uma renda um pouquinho maior. É disso. Então, não tem como eu parar. E também pra trazer pro canal, né? O canal tá crescendo mais. Que aí a gente quer chegar a mil inscritos. E com a ajuda de vocês aí, eu tenho certeza que eu vou chegar. Então, ajuda aí o canal, gente. Se inscreve. Deixa o like aí. Pode compartilhar esse vídeo com os outros aí. Se você quiser compartilhar. Pra tá explicando. Aí o fonezinho tá aqui. Que ele é... É um fone sem fio, né? É imitação da Apple. Parece que na hora que eu vou abrir aqui, parece que ele vai quebrar. E tem a entrada dele, a Lightning. Entrada Lightning, né? E a pulseirinha, né? Que a pulseirinha, você pode botar as pulseiras da... Da Mi Band. Ou da 3 ou da 4. Que as duas, tanto faz uma ou outra. Ela funciona. A pulseira, ela tem a mesma entrada aqui, ó. Da pulseira, ela entra. Eu comprei por causa disso e por ser barata, né? Aí, gente. Deixa o like e se inscreve no canal. Falou. Muito obrigado. Tchau.